Oi, Diana! Oi! Tá estendendo roupa, é? Não, eu tô fazendo alongamento. Olha aqui, vai no alongamento. Oxe, Diana, só perguntei. Sim, eu só tô explicando. Agora, se tá vendo que eu tô aqui, aqui. Desculpe, logo de ser abusada. Não, mulher, nem abusada não, porque se for que você não devia ajudar. Eu vim coisar. Você não pediu. Precisa pedir, é preciso alguma pernação. O povo fica botando num saco quente desse. Eu, como diz, eu tô aqui, ó. Mas sabe o quê? Porque é pra secar o pano, que ontem o telefone foi de noite. Entendeu? Ah, tá. Desculpa. Ah, um negocinho de desculpa. Agora ajudar, ninguém ajuda. Ah, pelo amor de Deus. A vida não é assim, não, querida. Tem que trabalhar. Não tô recebendo roupa, não. Tome pano para-brisa aqui, ó. Do carro. Olha o carro, ó. E eu não tô vendo o carro? Ah, ah, não. Ah, não. Tá invisível, é dinheiro? Não. É pra gente entrar, né? Agora foi o que deu pra eu dar uma coisa mais. Pronto. Acabou. Pronto. Eita, zangou. É. Pronto. Só pra você. Pra sua roupa. Vá, moleque. Tchau, obrigado. Vai pra casa, vá. Tchau. Seu app de vídeos curtos.